Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Trago pra vocês a receitinha aqui de pão filão super caseiro. Se você quer saber como que faz esse delicioso pão, me acompanhe no passo a passo. Bora lá? Bom pessoal, pra dar início então ao nosso pão, eu tenho aqui então 4 xícaras de farinha de trigo da peleirada. A gente vai precisar também de um pacotinho de fermento de 10 gramas, meia colher de sopa de sal e eu tenho aqui 350 ml de água que é pra gente dar o ponto, tá bom? Já vou acrescentar aqui o fermento biológico seco, já vou colocar o sal também. É bem simples, tá? Vou dar uma misturada. E aqui eu vou acrescentando água aos poucos, tá bom? Às vezes você pode precisar um pouquinho mais de água, tá? Dependendo da sua farinha. Como às vezes você não precisa utilizar toda essa água. Mais um pouquinho pra gente unir toda essa farinha. Agora eu vou passar pra pedra pra gente poder sovar essa massa, tá? Vamos sovar ela aqui por uns 10 minutinhos, tá bom? E a água, gente, a água é temperatura ambiente, tá? Massa sovada, tá? Sovei por 10 minutinhos. Não utilizei mais nada de farinha, é uma massa que não precisa estar acrescentando, tá bom? Farinha. A água ainda sobrou isso aqui, mais ou menos 50 ml. Agora a gente vai deixar essa massa descansar por uns 20 minutinhos, tá? Vou cobrir e deixar descansar e depois a gente volta com ela. Vou cobrir com o plástico filme, tá? Só pra poder vedar melhor. Certo, pessoal? Nossa massa já descansou então os 20 minutinhos. Agora é hora da gente modelar os nossos pães filão, tá? Vou dividir essa massa então em duas partes, tá? A gente vai fazer aqui dois pães. Vou abrir ele com o rolo de massa, tá? Agora a gente vai enrolando ele bem apertadinho, tá? A marquinha que a gente fechou, ela fica sempre pra baixo, tá? Só arrumar aqui as pontas, tá? Vou deixar um pouco mais pontudo. Agora eu vou colocar em uma assadeira, tá? Eu vou utilizar esta assadeira aqui. Eu coloquei uma leve camadinha de óleo e polvilhei farinha de trigo, tá bom? E agora eu vou colocar então ele aqui e vamos fazer o outro. Certo, agora vamos deixar descansar até dobrar de volume, tá bom? Vamos cobrir novamente e aí descansa quando dobrar de volume a gente assa. Nosso pão já descansou, olha só pessoal, já cresceu. Agora a gente vai pôr pra assar, tá? Neste ponto tem gente que polvilha farinha de trigo, tá? Depois faz o corte. Você pode simplesmente fazer o corte também, tá? Vou utilizar uma faquinha, pode ser uma navalha, uma gilete que você utiliza aí na cozinha, tá? Não muito fundo, tá? E agora é só levar pra assar, tá? O forno já tá pré-aquecido a 200 graus. Vamos deixar aí mais ou menos 30 minutos, dependendo do seu forno, até que ele esteja aí douradinho em cima. Aqui está pessoal, o nosso pão filão, então olha só que assadinho. Deixei aí 30 minutos no meu forno, tá bom? Então quando tiver com essa cor linda aqui, aí você pode tirar. Olha só pessoal, o nosso pão aqui já tá morninho, tá? Mas tá super fofinho. Então eu vou cortar um pedaço aqui pra gente ver por dentro, tá bom? Olha só que macio que tá esse pão, tá? Então, esse pão você pode comer ele aqui simplesmente com uma manteiguinha, como você pode também servir em uma tábua de frios, servir com patês e também fazer brusquetas. Fica incrível, tá? Olha só que incrível. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Um beijo, tchau!